Mequiê, mequiê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Ricardo de Abreu, o ministro dos transportes, culpa João Lourenço, o presidente da república, pela má interpretação de contratos milionários da OPA e Europa sem concorrência pública. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, as comadres se zangaram. Então, Ricardo de Abreu está a culpar o presidente da república, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o dislike se eu não curti, que é bom e essencial. Tamo junto, o Jota Privado na casa, que me vejo suas opiniões, tá a entender? Divulga sua marca aqui na nossa plataforma, faça como não é o Rosas Business Corporation. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia bomba! Ricardo de Abreu, o ministro dos transportes, culpa o presidente da república, de nome João Lourenço, pela má interpretação do acordo, ou melhor, de contratos milionários da OPA e Europa sem concorrência pública. Mas como assim, Jota Privado? Como assim? Vale ressaltar que o Agostinho Capaya, um dos maiores beneficiários dos ajustes de direitos do governo de João Lourenço, o empresário angolano, dono do grupo OPAIA, tem ganhado os milhões sem concursos públicos, diversas empresas eitadas em todo o país. Em setembro de 2023, um consórcio formado pela espanhola MacBear, S.A. OPAIA Europa assinou um contrato de 45 milhões de euros com o governo da província de Luanda para obras de construção, reabilitação e apetrechamento de morgues em Luanda. E recentemente, em maio de 2024, o Ministério dos Transportes celebrou um novo contrato com um consórcio composto pela empresa angolana OPAIA Europa e IDC International Trading DMCC. Do Dubai para o fornecimento de 600 novos autocarros destinados ao reforço dos transportes urbanos regulares de passageiros em todo o país, através de um despacho presencial. O presidente João Lourenço autorizou uma despesa de 323 milhões de euros para este contrato que foi formalizado através de um procedimento de contratação simplificado. Sim, o grupo OPAIA S.A., sediado em Luanda, é uma sociedade gestora de participações angolanas em diversos setores, como a construção civil, energia solar, água, hotelaria e turismo, agricultura e finanças. OPAIA Europa, com sede em Lisboa, tem o objetivo de buscar recursos e soluções globais para apoiar os negócios e investimentos do grupo fora de Angola. Esses contratos milionários assinados pelo consórcio envolvendo o OPAIA Europa têm chamado a atenção, uma vez que não passaram por um processo de concorrência pública, o que levanta questionamento sobre a transparência desses processos de contratação. E, com isso, quem veio a público questionar, ou melhor, acusar o presidente da República é nada mais, nada menos que o Ricardo de Abreu, está a entender? Pela má interpretação do acordo por Graça Campo, Fontenilo e Pastanejo. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Das duas, uma, o ministro dos transportes nos toma a todos por deficientes mentais. Ou ele atribuiu ao presidente da República uma deficiente compreensão da amplitude do acordo que envolve o Executivo e o Consórcio OPAI Europa, limitada e IDC International Trading DMCC. Através do Decreto nº 111 de 24, de 17 de maio, o presidente da República autorizou a despesa no valor de 323.500.000 euros, 323.500.000 euros, e formalizar a abertura do procedimento de contratação simplificada, pelo critério material, por razões de financiamento externo, para a celebração do contrato de fornecimento de 600 autocarros. No despacho, o presidente da República delega no ministro dos Transportes, competência, com faculdade de subdelgar, para a aprovação das peças do procedimento, verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do referido procedimento, bem como para a celebração e assinatura do correspondente contrato. De acordo com o documento, o propósito da compra de 600 autocarros é o de reforçar a rede de transportes urbanos regular de passageiros em todas as províncias do país. Terça-feira, 21, quatro dias depois da publicação do despacho presidencial no Diário da República, o ministro dos Transportes veio a terreiro sugerir que João Lourenço não percebeu o alcance do acordo. Em comunicado, o Ministério dos Transportes esclarece que o dinheiro envolvido contempla não apenas a aquisição de 600 autocarros, como também o seu transporte para Angola, seguro de transportes, responsabilidades fiscais aduaneiras, o fornecimento de equipamentos para a manutenção preventiva e assistência técnica aos veículos, assim como a construção da primeira fábrica de montagem de autocarros na zona. Franca da Barra do Dande, província do Bengo. O Presidente da República não percebeu, igualmente, que o investimento alocado para esta operação, 323 milhões e 500 mil euros, garante também-o. Arranque da construção da fábrica no investimento estimado em 90 milhões de euros, com o objetivo de se reduzir a dependência das importações e de promover a autonomia industrial. Do País Visionário, o Ministério dos Transportes toma como garantido que num futuro, provavelmente não muito distante, a fábrica de montagem de autocarros não só cobrirá plenamente as necessidades internas como será capaz de exportar veículos para os países vizinhos, com o que estará a contribuir acentuadamente para a arrecadação e divisas e para a diversificação da economia de Angola. No comunicado, o Ministério dos Transportes insurge-se contra o conteúdo do despacho presidencial por aludir, exclusivamente, à celebração de contrato de fornecimento de 600 autocarros. O Ministério dos Transportes desenvolveu os contactos necessários para a aquisição de novos autocarros, 600 da marca Volvo no imediato, e para a construção de uma fábrica de montagem dos mesmos, que permita ao País gozar da autonomia de que não dispõe de momento. E não, como vem sendo. Erroneamente afirmado nos dois últimos dias, para com a compra de novos autocarros desbaratar o dinheiro público. Ou seja, o ploro de Ricardo de Abreu culpa o Presidente da República por ter gerado na opinião pública a certeza de que Angola vai endividar-se em 323 milhões e 500 mil euros para comprar 600 autocarros, ao preço unitário de 541 mil euros. Conhecido pela facilidade com que Nomeia e Isonera, não se sabe se o Presidente da República assumirá, sozinho, o ônus de ter induzido a opinião pública em erro ou atirará a culpa ao Ministro dos Transportes. Embora seja evidente que o Ministério dos Transportes esticou, apressada e atabalhoadamente, o âmbito do contrato, agregando-lhe valências que não estavam previstas, é muito improvável que Ricardo de Abreu venha a ser responsabilizado pela, nova, tentativa de sobrefaturação. No executivo do Presidente João Lourenço, a Ricardo de Abreu é permitido tudo. É o Ministro à prova de bala. Graça Campos questiona. Algumas perguntas ao Ministro Ricardo de Abreu. 1. Se a opinião pública não tivesse reagido com repulso à compra de 600 autocarros ao custo unitário de 541 mil,00, o Ministério dos Transportes teria dadas atabalhoadas explicações complementares. 2. Atormentado por taxas de desemprego que não param de crescer, como é que o Presidente da República não comemorou o facto do financiamento para a compra de 600 autocarros comportar, como diz o comunicado do Ministério dos Transportes? Também, a construção de uma fábrica de montagem que vai criar mais de 2 mil empregos diretos, estimular o empreendedorismo e promover oportunidades de desenvolvimento profissional, através da transferência de tecnologia e de conhecimento para Angola, sendo que os cidadãos nacionais beneficiarão neste projeto de formação técnica avançada no ramo da engenharia automóvel, manufatura, gestão da qualidade e inteligência artificial. 3. Quando é que a fábrica começará a ser montada? 4. Presumivelmente preparado pelo Ministério dos Transportes, o despacho presidencial N1124 não só ignora a construção de uma fábrica de montagem de autocarros, como não faz qualquer alusão à perspetiva de exportação de veículos para países vizinhos. Esses elementos são irrelevantes. 5. Num país muito carente de quase tudo, como foi possível que ao Presidente da República tivesse escapado o detalhe de que a exportação, para países vizinhos, de autocarros montados no Benco, contribuirá, acentuadamente, para a arrecadação de divisas e para a diversificação da economia. 6. Somados todos os custos, transporte para Angola, seguro de transportes, responsabilidades fiscais aduaneiras, o fornecimento de equipamentos para a manutenção preventiva e a assistência técnica aos veículos, qual é o preço unitário dos 600 autocarros? 7. Feita pelo Ministério de Ricardo de Quimentos, abreu, qual é a garantia de que a fábrica de montagem de autocarros do Benco não terá a mesma sorte que teve o metro de superfície de Luanda, que nunca saiu do papel, não obstante o anúncio, feito pelo próprio ministro em 2021, de acordo com o qual a sua construção iniciaria no ano seguinte e que a multinacional alemã Ziemanns asseguraria o essencial do dinheiro necessário. 8. O Tribunal de Contas foi tido e achado nessa operação que tem o selo e carimbo de Ricardo de Abreu, um ministro que não esconde o seu apreço por muitos, zero à direita. 9. Porquê será que o ministro dos transportes toma a generalidade dos anguanos como mentecaptos?